Olha que susto, de repente o transformador ele estava podre ali e caiu vazando tudo óleo do transformador lá estava preso na madeira e a madeira estava podre o suporte, ela caiu e estourou olha só olha só a água vazando ali também, olha só a água vazando ali ó, é tipo um óleo do transformador olha só, estava preso ali e a madeira está podre olha só ali, o fio caiu em cima ali da garagem, lá já desativou já a energia olha só que perigo olha o perigo do transformador olha só olha só um estoura, olha lá a madeira, a madeira pudre ó, pudre, 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 pudre desde quando colocou, acho que não faz manutenção na madeira e aí aconteceu esse, esse fato aqui no Inquiabá no, em frente ao verdão em frente à areia na Pantanal até agora vazando a água de dentro do transformador ainda bem que não tinha ninguém próximo, bem próximo né ou embaixo aqui, mas não chegou de atingir não, caiu ainda sujeira em cima do carro ali ó olha só gente ó, perigo vale também de alerta para outros condomínios trocarem essas madeiras que ficam em transformadores ó prestar bem atenção nisso aí olha que perigo aqui o fioca bem próximo aqui ó caído olha só que tiri, que susto hein caiu lá de cima o transformador e aí e aí